Bom, e isso era tudo que a gente tinha para ver sobre comandos sequenciais. Só tem essas duas variações. A seleção simples, né, que a gente só usa o comando C e verifica se alguma coisa é verdade para executar um certo bloco de comandos. E a seleção composta, que a gente tem o comando C, se não, que a gente usa quando a gente tem certeza que só um de dois blocos, né, devem ser executados. Então, agora, o que resta fazer é praticar. Então, naquele esquema de sempre, eu vou passar alguns exercícios aqui, vou resolver, mas eu gostaria que antes de ver a minha solução, você pausasse o vídeo e tentasse resolver por conta própria, tá? Alice e Bob querem jogar para o ímpar. O famoso clássico jogo de para o ímpar. Alice sempre aposta no par e Bob no ímpar. Faça um algoritmo que mostre quem é o ganhador em um jogo entre os dois. Bom, se você, por acaso, nunca ouviu falar nesse jogo de para o ímpar, é uma boa ideia usar o Google. Mas cada um dos jogadores aqui vai apresentar uma certa quantidade de dedos e você vai olhar para a soma, né, da quantidade total de dedos que foram escolhidos. Se isso for uma quantidade par, no nosso problema aqui, a Alice vai ganhar. E se for uma quantidade ímpar, o Bob vai ganhar. Então, aqui a gente observa que tem duas possibilidades de saídas aqui e apenas uma delas vai acontecer, né? Então, esse aqui não é um problema muito complicado, né? Mais para a gente se acostumando com esses termos. Então, como sempre, eu vou começar com a minha função principal. Certamente, eu vou precisar de dois inteiros, né? Um para indicar a quantidade escolhida pela Alice e outro para a quantidade do Bob. Então, eu vou chamar de QTD Alice, as minhas duas variáveis e QTD Bob. Poderia ter escolhido os nomes XY para essas duas variáveis? Poderia, mas ele não ficaria nem um pouco representativo, né? De acordo com o problema que a gente está querendo resolver. Então, sempre mantenham escolhas, bons nomes, né? Escolham bons nomes de variáveis e de funções também. Próximo passo, certamente a gente precisa receber essa quantidade lida, né? Quantidade de dedos. Bom, e aí a ideia, então, é que se a quantidade total de dedos, então, que seria a soma da quantidade da Alice mais a quantidade do Bob. Se isso for um número par, então, quem ganha é a Alice. Como é que a gente verifica se um número é par? Eu tenho, então, este número. Para ele ser par, eu preciso fazer o resto da divisão dele por dois. Veja, é muito importante aqui colocar esse parênteses em volta, né? Do número, da soma primeiro, né? Porque eu quero primeiro fazer a soma. Depois verificar se o total dessa soma é par ou não. Então, se o resto dessa divisão por dois for zero, então, eu vou escrever que o ganhador é a Alice. Caso contrário, então, é algo que vai acontecer justamente quando isso aqui for falso, por isso eu uso um senão, e aí o ganhador será o Bob. E o nosso programa acaba aqui, né? Não tem mais o que fazer. Então, observe a indentação da função principal. Então, com relação aonde a palavra, o F, né? Começou. Eu já tenho um nível de indentação. Quando eu crio o C e o senão, eu também tenho outro nível de indentação. Ah, professora, esse exercício é muito simples. Então, a gente pode deixar tudo na função principal? Realmente, muito simples. A entrada está aqui, a saída já está logo aqui. Não tem muita coisa intermediária ali, né? Que realmente esteja fazendo um trabalho muito pesado. Porém, esse teste aqui de paridade, por mais que agora a gente se acostumou que isso realmente está testando se um número é par, isso poderia facilmente ir parando uma função também. Então, veja aqui. Quando eu leio o código, eu estou lendo este número mais este número, mod 2, igual a zero. Estou testando, né? Aqui é um igual só, desculpa aí. Estou testando, né? Se este número é igual a zero ou não. Então, eu poderia, na verdade, ter uma função, trocar isso aqui, então, por uma função, que me devolve verdadeiro ou falso, né? Porque eu preciso aqui, neste campo, colocar algo que é verdadeiro ou falso. E eu poderia ter uma função que chama é par. E essa função, então, vai receber um número só que eu quero verificar se ele é par ou não. Bom, o número que eu quero verificar se é par ou não é a soma, né? Da quantidade de dedos aí que a gente recebeu. Então, agora, fica bem mais claro que o que eu estou testando, de fato, é paridade. Porque a função chama é par, né? Do jeito que estava antes, eu precisava de um passo a mais. Eu estou fazendo isso aqui, resto da divisão por dois, verificando, ah, é paridade, né? Então, por mais bobinho que pareça, tem algumas coisas que a gente pode substituir por uma função. E aí, é bom a gente definir essa função, né? Então, a gente vai ter uma outra função, cujo nome é par, né? Então, eu não estou chamando de é par, porque a gente evita colocar, a gente não pode, né? Colocar acentuação, assim, em nomes de funções. É par vai receber um inteiro. E aí, eu posso, por exemplo, chamar de n ou de num, porque ela vai funcionar para qualquer número, né? A intenção é que ela receba um número e me devolva o verdadeiro ou falso. Então, eu vou colocar um comentário aqui. Essa função devolve o verdadeiro apenas se num é par. E ela pode diretamente devolver o teste, né? Da divisão, do resto da divisão de num por dois, já verificando se isso é igual a zero. Então, é uma coisa que a gente pode fazer diretamente, tá? Ficou, então, separado nessa função, esse teste, né? De ser para o ímpar. E aqui, eu simplesmente uso essa função, passando um número para ela. E ficou mais significativo na descrição aqui. Próximo exercício. Faça um algoritmo que classifica o nível de low density lipoprotein, LDL. Conhecido no inglês português como colesterol ruim. Então, classifique o nível de colesterol de alguém. Você, então, provavelmente vai receber o nível de colesterol dessa pessoa. Os níveis podem ser classificados de acordo com a seguinte tabela. Então, se isso acontece com o nível, essa é a classificação, certo? Então, de novo, né? Pausa e tenta escrever esse código, tenta escrever esse algoritmo, né? Para resolver esse problema aqui. Então, primeira observação. Qual é a melhor estrutura que a gente vai escolher? Certamente, a gente tem que tomar decisões. Então, a gente vai ter que usar a seleção, né? Porque a saída vai ser apenas uma dessas. Então, a depender do nível de LDL, a gente vai mostrar alguma coisa na saída. Então, realmente, são comandos que vão ser executados condicionalmente. Mas qual é o melhor comando, né? Vamos supor que a gente tenha uma variável LDL, né? Que está lá com o valor. Se este valor for menor do que 100, Então, a gente sabe que a saída é ótima. Se ele estiver entre 100 e 129, Então, a gente sabe que o valor é baixo. E os outros são similares aqui. Só com esses dois a gente já consegue discutir, né? Veja que não tem como, com o mesmo valor de LDL, A gente cair em mais de uma dessas faixas. Então, aqui a gente está tratando não só de comandos condicionais, Mas comandos realmente que se excluem, né? Se eu tiver um nível, um certo nível de colesterol, A classificação é essa. Não tem duas classificações. Tem alguns problemas que faz sentido ter mais de uma... Para o mesmo teste, né? Ter mais de um resultado. Mas nesse aqui não faz. Então, aqui na verdade um C se não é bem mais... Faz bem mais sentido de ser usado. Então, a gente pode começar aqui a nossa função principal. Ela certamente vai receber um inteiro representando o nível LDL de colesterol. E um nome bom para essa variável seria LDL justamente. Leia este nível LDL. E agora eu vou tomar uma decisão de acordo com essa resposta. Uma das formas que eu costumo escrever respostas, assim, escrever algoritmos, É deixar para me preocupar com algumas coisas depois. Então, por exemplo, eu acabei de fazer a leitura do nível LDL. Se eu soubesse já qual é a resposta, bastaria eu imprimir essa resposta. Então, eu começo a imaginar. Eu posso criar uma função que vai receber esse nível e ela vai fazer a classificação. E ela vai me devolver qual é essa classificação. Então, eu estou imaginando aqui que eu vou ter uma função que vai me devolver uma string. Então, eu vou criar uma variável para receber o que essa função vai me devolver. E um nome bom para essa variável é justamente classificação. Sem acento, sem cedilha, nada. Então, voltei a fazer a leitura aqui do LDL. Nessa variável classificação, eu vou receber o resultado da função que, de fato, faz a classificação. Então, eu vou chamar de classifica. Em geral, faz sentido usar um termo do imperativo para um nome de função. No sentido de você estar falando para ela fazer isso para você. Faça isso para mim. Classifique este LDL aqui. Então, classifica o LDL e o que ela recebe é justamente o nível de LDL. Ok, ela fez isso. Ela vai me devolver, então, uma dessas palavrinhas aqui. E no final, basta que eu imprima. Então, eu vou colocar aqui, escreva. E aí, um texto que eu quiser, porque o exercício não falou nada. Então, seu nível de colesterol é... E aí, vem a outra variável que eu vou mandar imprimir, classificação. Então, isso estaria aqui na mesma linha, né? Então, às vezes, a gente pode colocar números aqui para facilitar a leitura também. Porque não é uma linha nova, é uma continuação da linha de cima. E é isso que o meu programa precisa fazer, né? Receber um nível de colesterol, classificar e mostrar qual é esse nível. Ok, então, agora eu só preciso me preocupar em realmente fazer a classificação. Não preciso me preocupar com leitura, com como é que vai ser escrita, nada disso. Vamos, então, escrever essa função aqui. Então, eu vou precisar de uma função. Classifica, underline LDL. Ela vai receber um inteiro. E agora, pensando bem, talvez um número real faça mais sentido para representar o LDL, né? Tudo bem, voltamos aqui. Então, isso aqui deixa de ser um inteiro, passa a ser um real. E aí, a nossa função, então, vai receber esse LDL e ela precisa fazer aquela classificação toda. Então, eu sei que ela só precisa fazer o teste e talvez devolver alguma coisa. Então, se o nível de LDL for menor do que 100, de acordo com a nossa tabelinha, a classificação é ótima. E não tem mais o que eu precise fazer uma vez que eu descubra qual é a classificação. Então, eu já vou diretamente aqui devolver o texto, né? Ótimo. Para quem chamou essa função. Agora, se não for menor do que 100, então eu também tenho certeza. Agora, se ele não for menor do que 100, Então, eu sei que ele é maior ou igual a 100. E eu vou, então, criar esse senão e vou começar um texto aqui, né? Indentado dentro do senão. Tudo que vai acontecer agora, eu tenho certeza que o LDL é maior ou igual a 100. Bom, sendo maior ou igual a 100, mas abaixo de 129, aí a classificação é baixa. Então, se a classificação for abaixo de 129, então devolva... Eu esqueci das palavrinhas aqui, então... Então, devolva a classificação baixo. Agora, se ele não é menor do que 129, é porque é maior ou igual a 129. Então, eu vou abrir um outro nível de identação. Sendo maior do que 129, é porque é maior ou igual a 130. E agora eu também percebo que faz sentido, na verdade, o nível ser inteiro, sim. Porque, veja, se eu estou dizendo que até 129 é baixo e a partir de 30 é limítrofe, o que aconteceria com os números entre 129 e 130 se isso aqui não fosse... Se fosse um número real, né? Eu não teria nenhuma classificação. Então, ok, voltamos e mudamos isso. Então, isso aqui vai ser um inteiro. A função também vai receber um inteiro. Então, sendo o nível... Agora eu sei que é acima de 129, né? Então, é de 130 para cima, mas abaixo de 159. Então, se for abaixo de 159, a gente viu lá que a classificação é limítrofe. Bom, mas se não for abaixo de 159, é porque é maior ou igual a 160. Mas sendo abaixo de 189, a gente ainda tem a classificação alto. E por fim, se não é abaixo de 189, então é maior ou igual a 190, e aí é muito alto. E a nossa função, então, poderia ser assim, ok? Eu quero aproveitar esse exemplo para comentar uma forma... Para comentar um pouquinho mais sobre essa questão de colocar várias opções de devolução, né? No meio da função. Então, veja aqui. Se o nível for abaixo de 100, eu certamente vou entrar aqui e vou devolver ótimo. E nada mais vai ser executado, certo? Então, aqui você pode estar olhando para esse código e falar Nossa, parece uma escada isso daqui, né? Ficou meio torto. E a gente pode melhorar isso daqui se aproveitando do fato de que a minha função está parando assim que eu descubro alguma coisa. Então, por exemplo, comecei lá com o teste, né? Se LDL é abaixo de 100, então devolve ótimo. Então, nesse ponto, se for menor do que 100, a função acabou. Lembra que aqui a gente está no nível de orientação da função, né? A única forma de eu executar algo na linha 4 aqui é se o LDL for maior ou igual a 100, certo? Então, nesse ponto, eu tenho certeza. Na linha 4, eu tenho certeza que o LDL é maior ou igual a 100. Porque se não fosse, eu teria parado a função. Porque eu usei um comando devolve na linha 3. Então, eu não vou precisar de um senão aqui. Eu posso verificar agora apenas se o LDL é menor do que 129. Porque eu já tenho certeza que ele, com certeza, é maior ou igual a 100. Caso ele seja menor do que 129, eu posso devolver baixo. E aí é a mesma coisa. Se eu estou na linha 4, eu tenho certeza dessa informação, de que ele é maior ou igual a 100. Se eu consigo chegar na linha 6, eu também tenho certeza que ele tem que ser maior ou igual a 129. Maior ou igual a 130, aliás. E aí, eu posso só fazer o teste, então, se na verdade ele é menor do que 159. Porque eu já sei que é maior ou igual a 130, nesse ponto, né? Mas eu só sei disso, realmente, porque eu estou fazendo esse comando de devolução. Não, eu só sei disso porque eu estou usando esses comandos de devolução aqui dentro dos testes, né? Se eu realmente conseguir chegar nessa linha 6, é porque os testes anteriores falharam. Porque se eles tivessem dado verdadeiro, eu teria parado a execução da função como um todo, tá? Então, essa seria uma outra forma de escrever esse mesmo algoritmo. E aí, eu fiz mais um teste, né? Se ele for menor do que 189, devolve alto. E veja que para eu conseguir chegar na linha 10, então, com certeza é maior ou igual a 190. E esse é o meu último caso. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser maior ou igual a 190, e acima disso é muito alto. Eu nem preciso fazer um teste, então, para verificar se ele é maior ou igual a 190, porque ele é, não tem outra opção. Então, aqui na última, na linha 10, eu vou simplesmente dizer, devolve muito alto. Então, novamente, a única forma de eu chegar na linha 10 é se nenhum dos casos anteriores funcionou, se nenhum dos testes que eu fiz anteriormente foram verdadeiros, o que significa que o LDL é maior ou igual a 190. Se isso não fosse verdade, algum dos outros casos teria dado verdadeiro, e a função teria parado, né? Então, por isso que é bem seguro aqui na linha 10, eu só devolver o último caso, o que restou mesmo. Então, essa é uma outra forma, esteticamente mais bonita, de escrever esse algoritmo anterior. E os dois estão funcionando, e eles funcionam da mesma forma. Essa segunda forma aqui, ela é bem legal de ser usada quando a gente tem justamente esses casos de se for assim, já devolve alguma coisa. Se for outra coisa, devolve essa outra coisa. Se a gente tivesse decidido, né? Quando a gente descobre alguma coisa, não devolver, e sim usar alguma variável, por exemplo, né? Então, eu teria alguma outra variável, classificação, por exemplo, que iria receber a string, ótimo, e ao invés de fazer a devolução em cada uma dessas linhas, eu sempre iria colocar o valor nessa string. a minha última, meu último comando aqui do algoritmo teria que ser devolver, então, essa variável classificação. Veja, no mesmo nível de identação externo da função. Esse comando vai acontecer independente dos testes, né? Ele não está dependendo de nenhum teste para acontecer. Mas aí, né, a diferença, então, é que ao invés de fazer esse devolve, eu iria encontrar o valor de uma certa variável. Também tem exemplos que faz mais sentido você fazer isso, porque eventualmente não vai ser um devolve aqui, porque eventualmente vai ser você fazendo alguma coisa com essa variável. Então, foi o caso do exemplo que a gente viu do cálculo do conceito final. Depois de descobrir qual era o conceito realmente, eu precisei usar o conceito, né? Então, não fazia sentido nenhum eu aqui no meio da linha 7, ao invés de encontrar o conceito, falar devolve alguma coisa, né? Suponha que essa aqui não seja a função principal, né? Ou seja, uma função auxiliar. Não faria sentido nenhum você fazer devolve, sendo que depois você ainda tinha que fazer um monte de coisas, tá? Então, a gente tem que ficar prestando atenção nesse tipo de atitude quando a gente está escrevendo agora os códigos. Aqui faz todo sentido descobrir aquilo, já devolve, tá? Por isso que esse código aqui fica esteticamente mais bonito. E funciona também, né? claro.